Mas eu vou jogar essa pergunta para você aqui, que é o seguinte. O que é que falta nessa cidade? Digamos que você é prefeito ou governador, você escolhe, ou secretário de cultura. O que é que falta nessa cidade? Eu acho que em todo canto falta um incentivo maior às artes e ao esporte no período de formação das pessoas. Aquilo que eu voltei lá. Perfeito. Você falou lá no começo que você teve nação fraternal, né? Isso. Que faz parte do seu lastro de formação. Do lastro. Quem tem contato com a arte e com o esporte no período de formação, muito dificilmente vai se envolver com coisa que não presta. Perfeito. E eu vejo uma similaridade muito grande entre as duas atividades, porque o esporte que eu fiz é um esporte também coletivo. Então, assim, eu jogava handball e eu era muito bom no handball. Com a seleção, o que eu falei e tudo mais. Só que não importava eu ser bom atacando. Eu tinha que ser bom também defendendo. E não adiantava eu ser bom sozinho, porque eu não estava jogando tênis. Nem só lá na frente esperando a bola chegar na sua mão para você fazer o gol. Você tinha que estar, né? E assim, o senso de equipe, a máquina precisa funcionar com todo mundo. É uma engrenagem que vem desde do uniforme ao comemorar junto, ao sair junto depois, ao discutir os acontecidos, o admitir que errou, o se permitir cobrar. O entendimento de que a máquina precisa de todas as peças, tanto no teatro quanto no esporte coletivo. Um por todos e todos por um, não é isso, né? Isso, isso. Um por todos e todos por um. Então, basicamente, eu acho que em todos os lugares. Porque quando se discute questões brasileiras, quando se fala em educação, parece que a educação é saber português, saber matemática. Quando a educação é um conjunto de informações que vão facilitar um monte de outras coisas na vida. Então, assim, a princípio seria isso. Mas aí existem as pequenas coisas, como, por exemplo, se eu sou prefeito, eu vou querer colocar também nessa linha barras em vários lugares. Eu vou pintar no chão. Então, daqui até ali são 200 metros, daqui até ali são mais 200, porque nem todo mundo tem o aplicativo que conta a distância. E nem tem noção, assim, quanto tempo eu corri, que distância eu corri. Isso. Pronto. Concurso de corais de escola. Não existe. Concurso de contos, de poemas, e que, ao final do ano, um livro será publicado por conta da prefeitura, por conta do governo do Estado. Um livro coletivo, né? Um livro coletivo, um livro coletivo. Então, eu sou meio doido, já. Eu fiz, assim, tópicos do que eu gostaria de apresentar. Isso para o prefeito de Itabuna, quando Vani ganhou lá em Itabuna, porque Itabuna adora fazer umas surpresas na política, assim, há algum tempo. Do nada ganham pessoas. E Vani era uma pessoa simples que morou lá na rua e tudo mais. Aí eu fiz, assim, várias coisas que poderiam incentivar a cidade para práticas. Porque Itabuna, eu pego Itabuna, uma cidade de 200 mil habitantes. Imagine um balde de água limpa. A cor que você pingar naquela água é a cor que vai determinar a cor que a água terá. Então, se você deixa em Itabuna que os ídolos da garotada sejam os rapazes que são donos de boca, que são os rapazes que fazem tudo que a lei não permite, Então, se as pessoas têm, se a garotada tem esses rapazes como ídolos, elas vão querer ser exatamente como eles. Então, a gente tenta trocar a idolatria, que os idolatrados sejam os artistas e os esportistas. O Baitaba fez um vencedor olímpico. Os esportes individuais, eles podem ser muito mais trabalhados do que os de equipe. Quem disse que Itabuna não tem um campeão mundial de 100 metros? Não sabemos. Quem disse que Itabuna não tem um cara que consegue jogar aquela bola longe pra cacete, não sei o nome daquela prática? O disco. Esses meninos que ficam nos pontos de ônibus, nos semáforos aqui. Eu tenho mais referência do Rio, porque eu fiquei 25 anos lá e estou voltando pra aqui. Não, tem o Malabares também. Tem um monte de gente talentosa ali que você pega esse menino no Malabares. Mas os meninos, eles vão no retrovisor, aí colocam uns saquinhos com balinha. Aí eles fazem isso com 10 carros. É, aquilo é impressionante. Aí o sinal abre. Aí eles vêm recolhendo. Eles têm um tempo calculado pra aquilo, né? Isso, e correndo descalço. Quantos quilômetros esse menino correu durante o dia? Qual a velocidade desse menino do último carro até o primeiro? E quanto tempo o sinal abriu? Um dia eu estava na praia, aí chegou o menino e falou assim, na época de um real ainda. Tio, me dá um real. Eu falei, por que eu vou te dar um real? Pra quê? Ah, não, não. Eu falei, o que você tem pra me oferecer por um real? Você sabe cantar? Não, não sei. Sabe contar uma piada? Não, não sei. Aí eu sei fazer isso aqui. Aí o menino saiu assim, deu os três passos pra trás. Saiu correndo, deu um mortal, dois mortais, três mortais. Deu cinco, seis mortais. Eu falei, pronto, tome o seu real aqui. Você incentivou ele. Tome o seu real aqui. Aí a próxima abordagem dele já foi, conta a pessoa, fala assim, olha o que eu sei fazer. Já foi maravilha. Então se você pega esse menino, que deu esses mortais que tem aqui em Salvador, misturado com a capoeira, porque a capoeira proporciona isso, mas aí você pega esse menino e coloca em um esporte olímpico. Exatamente. A quantidade de mão de obra brasileira desperdiçada, de mão de obra que eu falo de talentos. Quando eu vejo uma cena de presídio, naturalmente existem ali ladrões, assassinos, estupradores, todas essas coisas. Mas existem ali incubados que não sabem físicos, matemáticos, poetas, pintores, cantores, um monte, uma gama de mão de obra desperdiçada que não sabem. Que pode vir exatamente disso, de um prefeito, de um secretário de cultura, de um governo. Uma pessoa visionária, de uma pessoa que tem ambição, que fala assim, Itabuna vai ter um atleta campeão olímpico. Itabuna vai ter, pronto. E vamos brigar, porque não é tão difícil. Não é tão difícil, porque naquela época que você fala, as arquibancadas eram lotadas nas competições esportivas. Lotadas, uma vibração poderosa. Teve ano de não ter Jogos Olímpicos, Jogos Estudantis de Itabuna por falta de interesse. Como pode, cara? Como é que pode? Itabuna teve época de ter um dos piores IDHs do país, com assassinatos, porque com essa queda do cacau, um monte de gente desempregada foi para aquele cinturão ali da cidade. E, pô, eles desempregados, os filhos nascendo. O que se informou disso aí? Sem meios para sobreviver, muitos foram para a marginalidade. O prefeito ficou lá uma porrada de mandato. Eu pensei realmente que a nossa geração, Jax, fosse tomar conta de Itabuna. Aquela geração que viveu aqueles anos 80, que tinha fantasia. Mas não. Então, os líderes itabunenses, até tem um rapaz novo lá, mas os líderes itabunenses, eles ficaram se repetindo, se repetindo, se repetindo. Aí tem uma porta para um van, que infelizmente não aconteceu. Tem esse rapaz que é novo, mas que parece que está embolado com a política tradicional. Cadê nossas pessoas? Cadê a nossa geração? Cadê todo o sonho da geração dos anos 80? Será que eles sabem que nós existimos? Sem querer, né? Somos... Tem eu, tem você, tem Betão. Betão não é de Itabuna. Nasceu em Jiquié. A situação dele é a mesma minha. Mas Betão, a gente pode dizer que é de Itabuna. E ele vai dizer isso também. Culturalmente, tudo, ele é de Itabuna. Aí tem dali de Ilhéus Perto, tem Fábio Lago, tem Gideon Rosa, tem tanta gente. Tem José Delmo que está ainda. Ramon Vani já está no andar de cima. Será que uma prefeitura não pode ver a gente e saber que a gente é capaz de despertar naquelas pessoas pela arte, né? Alguma coisa boa? Então, precisa enxergar isso, né? Está aqui o nosso recado, né? Legal essa coisa que você está falando porque potencial tem, dinheiro tem. Agora falta ter esse olhar. Pode, pronto. Pode. Obrigado. 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 Obrigado.